Graças e paz, irmãos. Eu vim aqui para relatar dois sonhos que eu tive, irmãos. Peço perdão para os irmãos, porque esse vídeo está sendo publicado ontem, mas devido a um probleminha no meu aparelho de celular, não consegui. Então, eu vim estar relatando para os irmãos. Irmãos, vou contar desde o começo, irmãos. É que é assim, no domingo eu fiz uma oração antes de ir para a igreja. Aí eu fiz um propósito com o Senhor Jesus. Falei, Senhor, eu vou mudar meus hábitos, vou mudar algumas coisas na minha vida. E quando foi no culto, irmãos, Deus falou comigo, irmãos. Eu vou estar lendo para os irmãos rapidinho aqui o capítulo que saiu no culto. Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o 14. Que diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses versículos, irmãos, quer dizer, resumidamente, que Deus falou para mim assim, Filha, esquece o passado, vive daqui para frente. E outra coisa, prossiga para o teu alvo. Qual é o teu alvo? Jesus Cristo. Qual é o prêmio? O prêmio é a salvação, irmãos. É o galardão da vida eterna. Então, Deus me perdoou pelas coisas que eu fiz. Ele aceitou o meu propósito que eu fiz com Ele. O culto, irmãos, teve o louvor maravilhoso que eu amo, que é o rei está voltando. E foram muitas revelações, assim, sabe? E na minha oração, antes de ir para a igreja, eu falei, Senhor, fala comigo. Se tu tem misericórdia de mim, Pai, fala comigo em sonho. Foi aí, irmãos, no domingo à noite, hoje é terça-feira. No domingo à noite, irmãos, fui dormir. Sonho o mesmo sonho a noite inteira. Eu sonhei que eu ia, assim, em umas lojas, né? E sempre quando eu ia embora das lojas, a última pessoa a me atender, olhava para mim, fechava os olhos e abaixava a cabeça. E falava assim, Deus disse, apaga tudo e avisa para o meu povo que eu estou voltando. Em todas as lojas, irmãos. Aí, na última loja que eu fui, eu fui em umas oito lojas, irmãos, tá? Fazendo compras. Na última loja, a moça linda, negra, bonita, falou para mim, fechou os olhos. Como quem está fazendo uma oração, sabe? Fechou os olhos, curvou a cabeça. E na minha direção falou, Deus disse, apaga tudo e avisa para o meu povo que eu estou voltando. E uma coisa que eu achei engraçada, irmãos. Essas pessoas todas tinham uma coisa em comum, além da frase que elas falavam para mim. Todas elas estavam de branco, vestidas de branco. Todas, todas estavam vestidas de branco. Aí, eu pensando, né, ver que Deus faz umas coisas que a gente não entende. Eu entendi a mensagem. Ontem, eu não consegui postar o vídeo. Eu achava que era problema na minha internet, mas não era. O problema era no meu telefone. Meu telefone estava cheio demais, irmãos. E ele estava não carregando o vídeo. Quando eu comecei a olhar meu telefone, meu telefone só tinha coisa que não edificava, irmãos. Eu acho que 60% das coisas que tinha no meu telefone, era só coisa que não edificava. Coisa que desagradava ao Senhor, sabe? Apaguei tudo, irmãos. Eu fiz uma limpeza geral. Ontem, e de ontem para hoje, e hoje também. Eu limpei o meu telefone. E outras coisas também, além do meu telefone. Eu entendi a mensagem do Senhor. Que Deus não quer que a gente se apegue a muitas coisas da Terra. Então, eu percebi. Eu falei, bai, eu estou... Tanta coisa que... Nada a ver no meu celular, sabe, irmãos? Paguei tudo. Paguei, paguei vídeo. Ih, paguei um monte de coisa. Para passar para vocês essa mensagem. Meu celular não é um super celular. Mas, glória a Deus por isso. Porque eu estou podendo gravar esse vídeo para vocês, irmãos. Para avisar para os irmãos o que Deus falou para mim, falar para o povo dele. Avisa para o meu povo que eu estou voltando, irmãos. Eu sou brincalhona. Eu sou... O meu jeito é assim. Não vou mudar. Minha personalidade não vai mudar. Mas, meus atos, irmãos. Cada segundo eu estou tentando mudar. Cada segundo, irmãos. A gente deve pedir perdão até para os pensamentos. Que até no pensamento a gente está pecando, irmãos. Vou contar o meu outro sonho. O meu outro sonho que eu tive, devido a algumas desobediências que eu andei tendo. Sou falha, sou ser humano, sou pecadora. Estou presa na carne. Eu sempre digo para os irmãos. Eu sonhei que eu estava aqui em casa. E tinha um monte de gente deitada assim no chão da minha sala. Algumas pessoas estavam vestidas. Algumas estavam com pouquíssimas roupas. E eu vi que eram pessoas do mundo, sabe? Tinha pessoas feridas. Tinha pessoas não feridas. Tinha pessoas fazendo coisas ilícitas. Então, coisas que desagradam o Senhor. Eu vi que eram pessoas do mundo, sabe? E daí estava eu e um outro rapaz. Um bem comprido, assim. Um rapaz novo. De já ter uns 13, 14 anos. Cidade do seu meu filho. Cade terno, gravata, bem alinhado. E, assim... Um rapaz bem santificado, sabe? Bem ligado ao Senhor Jesus. Inteligente, sábio. Aí eu olhava, assim, para aquele rapaz. Falei, ué, por que eu fiquei, né? Nós sabíamos que tinha tido arrebatamento. Nós conversamos. Aí eu falei assim, olha, está subindo um carro aí. A gente tentou fugir pela sala. Pela cozinha e não conseguimos. Aí eu falei, vamos fugir pela sala. Chegou na sala, abri a portinhola da minha porta. Aí eu escutei o que eles estavam falando. Quando eu olhei, irmãos, não era um carro. Era um tanque de guerra. Misericórdia. Era um tanque de guerra. E todos eles tinham o símbolo do nazismo. E também tinha o símbolo do nazismo no tanque de guerra. E eu ouvi eles falando. A gente veio aqui para tomar posse desse imóvel. Que o nosso escritório vai ser aqui. Eram todos os secretários do anticristo, irmãos. Aí eu falei para o rapazinho, que estava comigo, para o irmãozinho. Falei, irmãozinho, bora fugir, que esse povo é tudo anticristo. Eles vão tomar conta da casa que vai ser o escritório deles. Aí nós estávamos subindo a escada. Irmãos, eles tinham a chave da casa. Nessa que nós estávamos subindo a escada. Aí eu queria fugir pelo porão. Lá em cima. Tinha uma... Ai, que ideia, né? Aí eu e eles subiram assim. Nós tentando achar uma escada para subir para o porão da casa. E aí os nazistas entraram, começaram a subir a escada. Estavam perseguindo a gente. Eles queriam pegar a gente. Por quê? Porque todos aqueles que estavam deitados ali no chão, eles eram do mundo. Eles eram do mundo. Eles estavam apresentando o mundo. E eles já tinham um chip e tudo. E eu e ele, não. Nós éramos cristãos. Nós tínhamos ficado para a grande tribulação. E nós estávamos sendo perseguidos. Falei, misericórdia, né? Ai, não sei, irmãos. Acordei. Oh, glória. Graças a Deus que eu acordei. Ainda bem que foi um sonho. Aí, o que eu tirei desse sonho? Que Deus pede santificação. E outra coisa. Deus é tão misericordioso, irmãos. Não é a primeira vez que eu tenho um sonho assim. Vou estar contando em outros vídeos. Deus é tão misericordioso que ele mostra para a gente o que vai acontecer se a gente ficar na tribulação. Na grande tribulação. Então, vigiem, irmãos. Para você que chegou até aqui nesse vídeo. É isso que eu quero passar para os irmãos. Quero agradecer por vocês terem visto até aqui. E vamos ficar em oração uns pelos outros. Agradeço. Fiquem na santa paz, Senhor Jesus. Um abraço a todos.